Olá, tudo bem? Aqui é o Newton pra mais um vídeo. Nesse videozinho aqui eu vou comentar com vocês sobre um problema que pode afetar você. Então faça isso pra tentar evitar que você perca a conta. Pudê deixar aquele like e se inscrever no canal. Eu agradeço bastante porque isso vai fazer com que esse vídeo chegue em mais pessoas que podem ter o mesmo problema. Um inscrito me mandou mensagem dizendo que estava sem jogar LOL faz dois meses. Quando ele voltou na conta, ele viu que tinha sido hackeado e quem hackeou ele subiu o elo dessa conta. Mês atrás esse mesmo problema aconteceu no estrangeiro. E eu mostrei isso em um vídeo que está no canto superior direito no formato de card pra quem quiser conferir. O inscrito me atualizando sobre o caso. Só falando novamente sobre aquilo do hack da minha conta. Acho que seria bom falar pra galera que pelo que parece tem um site que está vendendo contas inativas de um mês. E alguém está hackeando elas e anunciando no site. Meu hacker entrou em contato de novo comigo por outra conta como você pode ver aqui através dessas conversas. Está dizendo até que a conta é vendida por R$5,00 no caso. Minha recomendação. Se você tem uma conta sem jogar faz alguns meses, jogue algumas partidas com ela pra tirar a inatividade e depois faça a troca de senha. Me parece que existe algum tipo de fragilidade em contas inativas do LOL. Está fazendo essas contas ficarem com baixa segurança, facilitando outras pessoas conseguirem pegar a conta pra vender em outros sites. Depois que ele faz um tipo de elojob. Deixa aqui um comentário pra eu ficar sabendo do que você acha do sistema de segurança de conta do LOL. E se gostou do vídeo, clica no curtir e se inscreve. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!